Três homens foram mortos a tiros aqui na capital. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Foi nesse beco na redenção. Os três homens foram assassinados em frente a essa casa. Segundo testemunhas, eles estavam sentados na calçada por volta da meia-noite. Elber Somarinho de Souza, de 30 anos, Kaique Miranda, de 21, e José Rafael Pires Batista, de 25, eram vizinhos. Os disparos teriam sido feitos por um homem que estava em um carro vermelho. O crime assustou os moradores da área. Fica também traumatizado, porque passa que o pessoal rouba essas coisas aqui, não tem como. Fica perigoso, né? Os corpos são velados nesta igreja. A polícia investiga o caso e é suspeita de que eles seriam ligados a um grupo de assaltantes que agia nessa área da cidade. Um deles também teria participado de um assalto a uma joalheria na avenida de Jauma Batista. Cooperativas do Amazonas se mobilizaram neste sábado no Clube do Trabalhador, o SESI, no Coroados, na leste da cidade, oferecendo serviços gratuitos para a população. Exames de saúde, emissão de documentos, ações de preservação do meio ambiente, prevenção de doença, entre variados serviços, As cooperativas do Amazonas se mobilizaram para o Dia de Cooperar. Hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado em todo o mundo. E aqui no Amazonas nós estamos realizando o Dia C, o Dia de Cooperar. É uma ação do sistema OCB, juntamente com as cooperativas, que unidas, destinam um dia de solidariedade para a sociedade amazonense. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, esteve presente na ação, realizando cadastros de emprego, solicitação de seguro-desemprego, retirada de CPF, além do agendamento para a retirada da carteira de trabalho. A Secretaria do Trabalho, por intermédio do SINE, tem apoiado ações como essa. O SINE está trazendo todos os serviços dele para cá. Nós estamos passando pelo momento de transição da carteira de trabalho. Mesmo assim, nós estamos realizando o agendamento, para que nós possamos realmente atender essa demanda que aqui está. Eu achei muito ótimo, entendeu? Porque é bem prático e rápido, entendeu? Eles pediram, conforme os documentos que pediram ali, a gente deu tudo, foi tudo rápido. Colaborando com a comunidade, o Dia de Cooperar, também conhecido como o Dia C, nasceu lá em Minas Gerais no ano de 2009. No ano passado, por aqui passaram, segundo a Polícia Militar, 12 mil pessoas. A expectativa para este ano é que este número permaneça. Dora Albuquerque utilizou os serviços e aproveitou várias oportunidades. No sábado, você quase não consegue resolver muita coisa, né? Então, quando eles fazem uma programação igual a esta, então, é ocasionar o último ao agradável. Você resolve várias coisas, tem cabelo, tem exames, tem um monte de coisa que você pode fazer num dia só e é muito importante isso, né? Termina hoje o arraial esportivo na Vila Olímpica de Manaus. Ele é realizado para ajudar as federações aqui da capital. Bruno Fonseca traz os detalhes. É isso mesmo, Márcia. A primeira edição do arraial esportivo acontece aqui na Vila Olímpica de Manaus, que teve início ontem, na sexta-feira, e vai só até hoje, às 22 horas. Quem vai dar melhores informações para a gente é o organizador André Galvão. André, ontem foi um sucesso. Ontem foi um sucesso, sucesso de público, todas as federações conseguiram vender bastante e isso vai fazer com que as federações consigam ajudar seus atletas de alguma forma. E a gente convida a população para vir hoje, a partir das 18 horas, com boas atrações e além de várias guloseimas que a gente vai estar vendendo nas barracas. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Tá certo, então, obrigado pelas informações. Olha só, as barracas também estão aí enfeitadas e diferentes também. Quem vai falar também com a gente aqui é o presidente da Federação Amazonense de Boxe, Luiz Rocha. Luiz, teve também todo um atrativo aí nas barracas. Sim, sim. O diferencial foi o seguinte, é que a barraca está cheio de surpresa na nossa barraca, a barraca do boxe. São vários combos com nomes de golpes, tipo de hebe, direto. Quem chegar vai ter uma surpresa, hein? Muito obrigado. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. 19% da população manauense são de obesos e muitos deles já pensam em cirurgias para emagrecer. Mas a dobradinha, reeducação alimentar e exercício físico ainda é a melhor escolha para quem quer perder peso. Perder para ganhar Este é o lema do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável. Os participantes são divididos em equipes e disputam a perda de peso e também as premiações. São 15 mil reais no final do desafio. Cada participante desse, ele tem academia, personal trainer, nutricionista, quiropraxista, fisioterapeuta, psicólogo. É uma equipe multidisciplinar para ajudar essas pessoas a ganharem mais qualidade de vida, emagrecer e com certeza curtir suas famílias. O Alexandre já participou de três edições e eliminou 90 quilos em um ano. Até esta edição, ele é o vencedor. Foi 90 quilos, comecei em 218 e terminei essa última edição agora com 133 e 500. E é muito treino, dieta, não pode parar. É de domingo a domingo, a gente tem uma alinhada aqui com a turma toda. Até agora, o programa já eliminou três toneladas de gordura de 300 participantes. E o desafio desta edição é eliminar mais uma tonelada em três meses de competição. Esta nutricionista acompanha 25 participantes e o diferencial é que ela participa dos treinos para adequar a dieta de cada participante ao gasto energético. Então a gente tem que saber direcionar, direcionar um plano alimentar, nos horários específicos e o que se colocar em cada horário. E olha quem encontramos por aqui. Os participantes do desafio de emagrecimento do programa Agora, da TV em Tempo, Ivan e Emy. E estou muito satisfeito com a mudança que o meu corpo está tendo. Eu estou surpreendido porque são só uma semana, apenas uma semana que eu estou ainda nesse processo do treino. E eu já sinto, meu rosto já está mais fino e aí eu já estou começando a gostar mais de mim. Sinto o corpo mais leve, já perdi alguns quilos. Eu não vou falar aqui para não causar, ele não ficar ansioso, mas ele está bem atrás. A abertura da quarta edição do programa começou hoje e o grande vencedor deve ser revelado no dia 2 de outubro. Estamos torcendo para os dois. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número no WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.